E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza? E aí, tá bom? Aaaaaaah Se espreguiçando E hoje a gente está aqui no meu servidor Jogar.combatcraft.com.br Esse é o IP pra versão 1.8.9 Pra cima, pirata e original E a gente vai jogar o murder Trollando o pessoal no murder, cara Meu servidor tem murder É isso aí, meu servidor tem murder Seu servidor tem murder? Acho que não, né, meu querido Então, cara, vem aqui É um dos únicos servidores pirata De cool murder, galera Então vem, vem, vem pra caixa Você também E, galera, antes de começar o vídeo Olha pra essa minha cara fuça aqui Gorda em mão da branca E é o seguinte, se inscreva no canal Sério, se... Mano, se inscreve no canal Se inscreve Nessa preula de canal Aqui, mano, porque, velho, vocês tem que fazer isso Vocês... Pera aí Tem muita gente aqui Tem muita gente aqui Sério, vocês tem que se inscrever no meu canal Porque a gente tá chegando a 1 milhão de inscritos Vocês tem ideia do que que é isso, mano? Vocês tem ideia? Não, eu vou ver aqui Por desaforo, eu vou ver aqui Quantos inscritos a gente tá agora Vou lá no meu Social Blade Aquele site onde que mente os nossos ganhos, né Que, nossa, quem deram ganhar 944 dólares por dia, né? Bom, a gente está com 920 mil inscritos agora E... Parece que o YouTube tirou alguns inscritos meus Mas tudo bem, olha só que bug legal Mas, sério, se inscreve aí, caras Pra recuperar esses inscritos que eu acabei de perder Hehe, e é isso, e vamos pro vídeo Ah, deixa o seu like já nesse vídeo Sério, deixa o seu like nesse vídeo E no final, se tu não curtir, você pode tirar o seu like, ok? Vamos fazer esse acordo? Então beleza E outra coisa também, meu negão de tirar o chapéu Cara, se inscreve no meu segundo canal É o Stux Jogando Lá eu posto jogos diferentes daqui Eu posso... Mano, eu posto tudo Eu posto todos os jogos que eu conheço lá Nesse meu canal Então vai lá, se inscreve nesses meus dois canais, beleza? Então hoje a gente vai dar uma trollada gostosa Aqui no... No meu servidor A gente vai entrar em salas Olha só, tem eu ali bem bonitinho Aqui tem o Top Vitórias Olha só, o primeiro lugar fica com o Recraft 666 E depois o MRKK Underline God Legal, legal, legal E também tem o sistema de kills Olha só, quem matou mais? 375 kills, mano Meu Deus, velho Tem sistema de kills Isso é muito divertido, cara Sala aleatória, jogos, salas Aqui se tu clicar, tu vai pra uma sala aleatória que já tem gente Mas eu vou clicar aqui, ó Vamos clicar nesta aqui E vamos ver Ó, é o mapa da prisão É o mapa da prisão Vamos colocar um Game Mod 1, galera E vamos ver no que vai dar Bah, Game... Não É, vamos ficar no Game Mod 1 Vamos ficar no Game Mod 1 primeiro Porque assim, galera O pessoal vai ver O pessoal... O Murder vai tentar me matar, cara E ele não vai conseguir Provavelmente Eu não testei isso daqui ainda não Mas eu vou tentar encontrar o Murder Opa Opa Ai, meu Deus Tanta mensagem, velho É no Skype, é no celular Que que é isso, mano? Tá, eu vou... Para, para, Skype Para! Ó o... Mano, manda mensagem no Skype Meu celular vibra É uma coisa, né? Deixa eu tirar aqui, galera Beleza, tá lindinho agora Bom, vamos ver Cadê esse Murder? Cadê o Murder? Vamos proteger o Stuxx Eu não preciso de proteção, não Meu queridão Não preciso... Olha lá, o Murder Hehehehehehe 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 Oh, o Murder aqui, mano Ele nunca vai me matar, velho Ele nunca vai me matar, tadinho Tadinho, tadinho, tadinho Tadinho, tadinho Tadinho, tadinho, tadinho Hehehehe Ah, mano O Murder nunca vai conseguir me matar, velho Olha isso aqui, mano Tadinho, velho Oh, não vai conseguir me matar Ah, ó Ai, tadinho, né? Ah, eu não consigo Tua sorte que eu não consigo Hehehehe Mataram ele, velho Bem feito O cara ficou com a arma na minha frente, velho Cara, que legal Eu não sabia que dava de fazer isso, mano Gostei Quebrei o mapa Espero que ele conserte isso Hehehehe Espero que o servidor conserte isso Entrei numa sala aleatória aqui Sem querer, mas tudo bem Tá valendo Tem bastante gente Mano, tem muita gente jogando Murder Então tá bem divertido Vem aqui jogar Tem um sistema de compras Aqui é uma lojinha Vocês podem comprar Armas novas Barra Give Ist... Não, é Istux Mano do céu Istux Barrier Barrier 64 Ok Peguei uma Barrier Será que a gente pode colocar aqui? Não Barra Game Mod 1 Ok, ok, meu querido Ok Sai daqui Sai Sai daqui Sai daqui Ah, mano Tem uma cabeça aqui Que droga Pera aí Pera Hehehehe Olha ali, galera Olha ele tentando Me acertar, mano Hehehehe Ele tentando me acertar É muito engraçado, velho Meu Deus do céu, mano Olha lá Vou fazer o seguinte Pera aí A arma do cara tá aqui, mano Eu vou dar um Game Mod 0 Vou pegar a arma do cara E vou acertar ele, mano Só porque eu sou bem desaforado Toma Mano, esse daqui É o trolando os inscritos No Murder, cara Espero que vocês tenham curtido esse daqui Mano, tá muito divertido fazer essas trollagens aqui, mano Tô adorando fazer isso Vamos continuar Vamos ver que tipo de trollagem a gente pode fazer Aqui no mapa Mano, no servidor Galera, tem vários, vários tipos de mapas aqui Tá bem divertido Tá muito, muito legal Compre seu VIP aqui Pra vocês poderem jogar com mais vontade Tipo, com mais prazer Porque Se tu tem VIP aqui no servidor, cara Você fica muito bacana Você não vai ficar mais OP do que os outros Claro, não tem dessa Mas você vai poder comprar Quer dizer, vai poder ter kits No Sky Wars No Murder E tudo mais Quando vem o kit do Murder, né No caso E cara, é bem legal Porque mostra que a porcentagem De quanto por cento A gente tem chance de ser O Murder Então, cara Sério Não é porque o servidor é meu Que eu tô bajulando ele É porque o servidor tá bem bacana O pessoal tá tentando fazer Um servidor bem divertido Tá uma coisa muito, muito legal E... E cara Sério Só vale a pena vir aqui Então vamos ver Vamos ver o que a gente vai ser A gente é inocente A gente vai fazer a mesma coisa Vamos pegar um Game Mod 1 Vamos pegar um Game Mod 1 E vamos ficar aqui E vamos ficar aqui, né, velho A gente vai fazer o seguinte, mano A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer o seguinte Vamos pegar todos os Scrap Todos os Scrap Possível... Ah, verdade Barra textura, galera A gente baixa ela, tá? Barra textura A gente baixa ela Caso a textura não baixe Clique nesse link Ok, ela tá baixando Tá baixando Ok, não baixou Pera Textura novamente Vamos ver Vamos ver se agora vai Ah, eu acho que é porque Eu tô com uma textura, né Já Não Oxe Ó o Murder King Tentando me matar, velho Que absurdo O que você tá fazendo aqui, meu amigo? O que você tá fazendo? O cara tentando me matar É mais engraçado, né, velho? Tipo, não, não É o Stux aqui Eu vou tentar matar ele, velho Vou ficar aqui no Game Mod 2 O cara nunca vai saber Quem sou eu, mano Quem sou eu? Ó, o Murder vai vir aqui Vai matar ele Não Não matou? Não matou Eu quero que matem esse cara aqui, ó Soul Murder Caguei se tu é o Murder Caguei Caguei se tu é o Murder Tá aqui, ó Vou pegar mais Scrap, mano Oxe Você tá maluco? Se tu me atirar assim de novo, mano Eu vou te dar ele na cara, velho Na moral Você não passa dos limites, não, hein, moleque Você não passa dos limites, não, hein Galera, tem um barra textura É que Opa Ai, meu Deus do céu Vou lá correndo pegar Vou lá correndo pegar Vou correndo pegar, galera Peguei Peguei Não, eu errei Não, eu errei Não, eu errei Não acredito Ai, que ódio, mano Vamos dar o barra textura aqui, galera Pra ver se agora vai É porque Provavelmente eu estou usando uma Uma textura já em cima da outra Então não vai funcionar Mas se vocês quiserem Vocês clicam aqui, ó E vão em Yes Aí vocês conseguem Acessar A textura E baixar ela E colocar no seu Minecraft Olha só esse mapa aqui, galera Se chama Estádio Olha que daora Que é esse mapa aqui Que eu não consigo ir até lá Mas tudo bem Oh Eu sou murder Não Eu vou ter que colocar game mod 1 Eu vou ter que colocar game mod 1 Meu Deus do céu Olha isso daqui, mano A gente A gente consegue matar? A gente consegue matar A gente consegue matar Olha isso Ai, meu Deus do céu Não, eu joguei a faca Olha isso A gente é o murder E vamos ver Vai, vai, pega Nossa, mano Olha a faca aqui Eita, porra, mano A faca está doidona, velho A faca está bem doida, velho O que esse maluco está fazendo aqui? Mano, eu estou com a faca O Stux é o murder Ah, vá Ah, vá que eu sou o murder Eu ainda vou pegar esse Scrabby aqui Eu sou por desaforo, tá ligado, meu irmão? Vem cá O que vocês estão querendo, mano? Ó, ó, ó Olha lá, olha lá o cara que me mata Será que ele vai conseguir me matar? Será? Será que... Ele não vai me matar, não? Ah, um cara passou na frente dele E ele acabou morrendo Não acredito Será que agora o cara vai conseguir me matar? Vamos ver se... Ah, não consegui me matar Ele não consegue me matar, mano Tadinho Você não consegue me matar, é? Você não consegue me matar, é? Ah, meu Deus do céu Nossa, que bug foi esse, mano? Minha faca ficou presa aqui, mano Os caras aqui tentaram pegar Bug, galera Encontrei um bug legal pra vocês, hein? Joga a espada aonde que o cara tiver com a arma, mano Que vocês sempre vão conseguir pegar ele Você pegou a arma de novo? Você tá tentando me matar? Você tá tentando me matar? Não, agora eu fiquei com raiva Fiquei com raiva Fiquei com raiva Sai daqui Sai daqui todo mundo Vou matar todo mundo Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Sai daí Sai, sai, sai Cadê? 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 Tá ali, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Não, 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 não Tô desacreditando Tô desacreditando Que que... Tá Só tem mais eu e quem? Cadê? Cadê esse pessoal? Mano, o mapa do estádio é muito grande, velho Ah, tá ali, ó Ó, meu querido O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí, meu querido? Que que você tá fazendo? Caraca Ah... Ah... Que... Que... Ah... Olha lá, olha lá Baninho é um cara, olha Que da hora, mano Por hack Vamos ver Cadê o outro, cara? Mano, que absurdo, velho Olha só Tinha esquecido disso aqui Olha só, o querido tá aqui, mano Tudo bem contigo, meu querido? Tudo bom, mano? Tá gravando? Se tiver, fala que dia sai esse vídeo Amanhã Amanhã Né, a gente tem que responder os inscritos Ah lá, ah lá, ah lá Olha lá, ah lá, ah lá Olha lá, ah lá, ah lá Vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar, vou deixar Vou deixar Olha que engraçadinho Olha, olha, olha Ele vai tentar me atirar Olha lá, olha lá, olha lá Tentando me atirar, tentando me atirar Olha lá, olha lá, que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Não dá, velho, não dá É muito engraçadinho fazer isso com vocês, mano Sério Mas eu não tô achando outro Que absurdo, mano Cadê o outro, cara? Mano, esses caras tão fugindo, velho Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando que o outro tá fugindo de mim, velho Cadê? Nossa, mano Agora eu fui pra casa do caramba, velho Tá, cadê esse cara, velho Eu nunca vou achar eles Ah, tá ali, tá aqui em cima Acabei de ver Cadê? Cadê ele? Eu acabei de ver o nome dele, mano Ali Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui embaixo Tá ali, ó Tá ali, tá embaixo Cadê? Ah, tu tá aqui Vem aqui Ah, o que você tá fazendo aqui? Opa Cadê o outro? Mano, que difícil que é achar esses caras, mano Que difícil que é achar esses caras, mano Esse mapa aqui é muito grande, velho Sério, não vale muito a pena escolher esse mapa aqui pra jogar, galera O mapa é extremamente gigante, velho Tá ok Mas, galera, eu vou deixando o vídeo pra aqui Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam Avaliem o vídeo Deixem o seu like e um comentário Ah, tá aí Já tá com a textura, olha Ah, não, não tá com a textura, não Mas, galera, muito obrigado por assistir até agora Não se esqueçam Avaliem o vídeo Deixem o seu like e um comentário E um favorito E é isso Tchau Ai, tropei minha espada Absurdos, mano Pera, deixa eu pegar de novo Falou Tchau 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 Tchau